o vengo 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 Nova Era Games jogos para Playstation 3 Playstation 4 e Xbox One em mídia digital e vamos que vamos galera aí do YouTube beleza aqui quem fala mais avisar o da trazendo mais vídeo para vocês sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal galera nesse momento estou aqui trazendo para vocês mais um videozinho de GTA 5 no PC onde vou mostrar aqui uma native um molde que eu peguei aqui certo então vamos aqui apertando F4 e aqui como vocês podem ver temos alguns personagens algumas skins aqui de personagens para trocar nós estamos aqui com o Franklin só apertar aqui ó virou o Michael certo ao Michael bonitão aqui também nós podemos virar o Trevor Cadê o Trevor aparece filho da respawn aí boa e aqui também se você quiser virar um macaquinho tá vendo temos um macaco temos aqui o coiote é moleque aqui acho que a gente tem o que um um viadenhas aqui deixa eu ver acho que aqui a vaca aqui tem uma vaquinha ó que foda velho ó muito pica né velho aí você vem aqui vamos supondo escolhemos o macaco aí tem toda a parada aqui ó se você quiser é teletransportada para você fazer colocar aqui ó invencível certo é vamos colocar aqui os níveis de polícia sem nível de polícia beleza e aqui também dá para você adicionar todas as armas colocar arma com explosivo vemos aqui se quiser dar um respawn aqui no carro vamos aqui calcar spawner vamos ver o que a gente pode aqui dá uma respawn nada aqui bacana pera aí filho acabei apertando o botão errado ali respawnou a moto aqui tá vendo aqui ó mas eu não quero essa moto então vamos aqui mais uma vez cara spawner eslanvan hatloader eslanvan 2 seria uma eslanvan top aí que todo mundo queria aí certo aí aqui a gente também pode mexer é no horário se você quiser aliás deixar aqui cadê pera aí ó podemos deixar aqui nos vem aqui no player deixar um super jump certo acaba como mostrar para vocês temos aqui também para deixar vamos deixar aqui ó snow light certo nevando aqui ó que foda velho muito foda foda muito foda de verdade você vem aqui ó o pulo dá um super pulo certo falar o macaquinho foi atropelado mas não morre porque nós simplesmente olá estamos aí com invencível e aí você pode pegar o seu carro aqui ó qualquer carro e respawnar esse mod aqui que eu peguei essa é no caso que seria uma como que eu posso dizer seria o mod menu aqui ele serve também para online tá galera mas aí eu já não aconselho usando online fica a seu critério porque você pode ser banido aí simplesmente e aí já a culpa não é minha certo você vem aqui ó pega uma arma e fuzila tá vendo ó todas as balas estão aí incendiárias então é muito foda para você pegar e dar uma arrebentada você pode atirar no chão aqui no pé ó que não dá nada tá vendo pode pegar qualquer arma vamos pegar aqui a minigun que ela faz um estrago muito bacaninha quer ver ela vai solto vai cuspir explosão até umas horas você vai ver que os frames vai dar uma queda aí que não tem como segurar não o bagulho é muito foda então era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês se você gostou deixe seu like se você gostou mais vendo o favorito vídeo né se você viu o canal gostou do que viu simplesmente se inscreva para estar acompanhando mais e mais vídeo as redes sociais o canal estão todas na descrição não esquece de adicionar o nosso porque você não pode perder o conteúdo também as vídeos de GTA qual faz parte caso vocês quiserem houver muitos pedidos aí simplesmente eu trago aí para vocês é o como fazer isso certo então peçam aí nos comentários se esse vídeo chegar aí é não precisa não obter meta de likes mas se você puder ajudar aí na avaliação aí dando o seu like eu vou agradecer muito que vai ser muito bacana aí e aí eu ensino vocês é um passo a passo de vai demorar um minuto dois minutos no máximo para que vocês possam aí conseguir colocar esse modo para funcionar aí no seu pc lembrando que é para pc não vai funcionar para outros consoles correto galera então não adianta perguntar porque tem gente que é meio que sem noção acho que isso aqui dá para fazer em outros consoles cada console tem seu macete o play tenta se travado apesar que eu vi um vídeo de um cara que conseguiu colocar o mod menu com play travado mas vamos lá então vamos que vamos o show não pode parar valeu galera até o próximo vídeo forte abraço beijo nessas suas bonas gostosas e gordas e fui